Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, o vídeo de hoje é Pane no sistema da 99, como resolver? Vamos lá galera, ontem, durante o dia, teve um inscrito que mandou um comentário que ele não estava conseguindo ficar online lá em São Paulo, já tinha instalado, desinstalado o aplicativo Isso deve ter sido por volta de meio dia, aí eu li esse comentário e falei Deve estar com algum problema o telefone dele e tal Quando chegou a noite, eu vi mais comentários desse no canal Tudo inscritos de São Paulo Pô, o que está acontecendo? A 99 aqui em São Paulo não está conseguindo ficar online e tal E de repente, não vi nenhum comentário do Rio não Isso era por volta das 19 horas, 20 horas da noite Eu fui e entrei na 99, já estava em casa, tinha parado de rodar um tempão Tipo, ontem eu parei 4 horas da tarde Fui ficar online e olha o que estava acontecendo, ontem 8 horas da noite Tá vendo aí do lado? E eu falei, caramba, alguma pane no sistema Mandei até comentário na hora Falei, aqui no Rio de Janeiro também está acontecendo isso E beleza, fui dormir, falei, vamos ver amanhã de repente se está normal Ah, antes disso eu fui lá na Play Store e vi se tinha alguma atualização para o aplicativo da 99 Não tinha, meu aplicativo estava atualizado Não desinstalei nem instalei ele novamente Fui dormir Acordei Hoje eu acordei me tarde, quase 6 horas, 5h40 Aí eu falei, caramba, lembrei, acordei e lembrei Eu falei, deixa eu ver antes como que está o aplicativo Da mesma forma Eu falei, olha só, ele está travando Se eu desinstalar ele e instalar novamente Eu não vou conseguir acessar nem a minha conta Falei, antes de eu desinstalar Deixa eu dar uma ligada Aí eu fui lá e liguei para a central da 99 É o 0300-3132-421 Está aí na tela Esse telefone às vezes é complicado Porque eu não consigo ligar do meu telefone celular Não sei, esse número 0300 eu consigo ligar do residencial aqui de casa Eu ia até gravar a ligação Mas eu não estou conseguindo Senão eu vou ter que fazer o vídeo lá da sala da minha casa Beleza, liguei e a informação foi a seguinte No momento estamos com problema no aplicativo da 99 E dentro de algumas horas estará tudo normalizado Resumindo Então, como que faz para resolver? Ela falou que o sistema vai voltar em algumas horas Mas como a gente não é bobo O que eu fiz? Agora eu fui lá e desinstalei E reinstalei o aplicativo O que aconteceu? Não conectado, está vendo aí Agora é conectado Tudo normal Resumindo Que é como que se resolve essa pânica que está tendo Quando vocês de repente acordar agora E tentar ficar online Não vão conseguir Desinstala Reinstala Né? Essa é uma mensagem muito estranha Por quê? Eu fiquei impressionado Porque São Paulo começou a mandar esses comentários Daqui a pouco Ontem à noite mesmo estava assim Eu falei Ah, não vou reinstalar não Deixa ver Deve ser alguma pânica Acordei de manhã Mesma coisa Eu falei Antes de eu desinstalar Eu vou ligar para lá Aí ela fala isso Eu falei Já que ela falou isso Agora eu vou Desinstalar E instalar E voltou tudo normal É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Está gostando do canal Se inscreva Gostou desse vídeo Dá um like Não quer perder nenhum vídeo Ativa o sininho da notificação Assim que se inscrever É isso aí Tamo junto E vambora rodar galera